Abertura 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 Really proud to promote this guy man. He's doing unbelievable in his training. Always great attitude always, he trains really hard. e aprende sobre os últimos seis meses o que self-disciplina realmente é tudo sobre, que é que nós trabalhamos com nossos weaknesses muito mais ou mais que com nossos strengths. Greyhound é um dos meus melhores de kickboxes. Ele pode kickboxar com meus brown belts, meus black belts. Mas Greyhound não é muito tão bom em grappling. Mas ele fez um tremendo de foco e de trabalhar com essa parte do seu treino apenas quanto do seu kickboxing porque se você é ever confrontado com a bully, eles vão tentar fazer o que você é o mais do que você é o mais do que. Vocês entendem isso? Você pode saber como punch e kick o que você quer, mas se você é o seu back com a bully no topo de você, não vai ajudar você muito, que é por isso que nós aprendemos a mixed martial art. Ele foi tão fácil para ir para um jogo de grappling e desafiador, desafiador e fez um ótimo trabalho. Made it all the way para o final. Muito bem. e continuo a treinar contínuo com suggestão e faz bastante nadar. Que é tudo que Joshua e eu podemos pedir para. Hoje eu estou muito orgulho de promover o Greyhound para o Tiger Showman's High Yellow Belt. Todos os homens, um abraço! Um abraço!